Música Olá pessoal, bem vindos a um novo vídeo aqui no canal e como vocês já devem ter reparado, eu mudei de cenário eu mudei o sítio onde eu costumo gravar porque como vocês já devem ter visto este é um haul de material escolar por isso o meu material está todo no meu quarto então eu vim gravar para aqui para ser mais prática e não ter roubado tudo lá para baixo por isso eu espero que vocês não se importem e que até tenham gostado do cenário eu sei que já anda há muito tempo a dizer que vou remunerar o meu quarto e que vou fazer um vídeo sobre a remuneração do meu quarto mas ela ainda não chegou porque eu quero mesmo fazer este vídeo quando o meu quarto estiver perfeitinho e com as cores que eu quero que é para o vídeo ficar mais digamos mais bonito então pessoal a primeira coisa que eu vos vou mostrar é esta capa de duas argolas eu comprei-a na Primark eu não vou dizer os preços de nada porque eu não sei e ela tem assim um padrão de mármore eu achei-a muito gira e depois de ter comprado vi que várias youtubers a tinham e então ainda fiquei mais apaixonada por ela e ela é super fina a segunda coisa que eu vos tenho para mostrar é esta capa eu comprei-a na Tiger e ela tem assim este padrão meio preto e branco com estes triângulos e ela é por dentro é azul da cor deste fio e ela é muito gira ela é para guardar arquivos ela não é de argolas e eu adorei é mesmo muito muito gira depois uma coisa mesmo muito importante para mim e assim o que eu gostei mais digamos assim porque fui eu que fiz como vocês podem ter visto nos DIYs eu tenho estes cadernos super giz que fui eu que personalizei e este é o de matemática tem este padrão assim aos cubos não é aos cubos é aos panopípedes e achei mesmo muito giro eu coloquei sempre estas etiquetas aqui com a disciplina com o número depois este é o de portuguesa às bolinhas e é cor de rosa super fofo o de geografia tem estas flores mesmo muito profundo o de inglês tem assim um padrão mais tribal também muito giro este acho que foi o meu preferido depois ciências com estes dedos de leão parecem dedos de leão não sei o que é a flor mas é muito pouco francês com estas riscas história assim com este padrão mais manchado que é para parecer um pouco mais antigo aliás é história por isso e depois fisico-química último com estes risquinhos assim para parecerem um pouco mais sei lá científica não sei mas achei super adequado cada padrão achei muito adequado para cada disciplina por isso gostei muito destes cadernos acho que foi a minha coisinha preferida deste haul como vocês já devem ter reparado eu parei estes cadernos e escolhi-me assim no black and white nos padrões pretos e brancos e depois assim um pop of color no caderno na capa de caderno que era para ficar mais assim mais de acordo ao meu estilo por isso se vocês quiserem saber como fazer estes cadernos o vídeo vai estar a circular pela tela é só vocês clicarem em cima dele e depois é só depois de verem este é só passar para a próxima passando agora aos cadernos que eu uso para a escola os mais pequeninos eu tenho este aqui que ele é muito fofo é assim uma agendazinha pequenina não é uma agenda na verdade que eu não tenho dias mas é assim um caderno muito giro ele é assim azul deste lado aquele azul que eu adoro e que já disse no vídeo da tag e depois tem este rosinha muito verde é muito fofinho e depois desta pitinha rosa escura e passando agora à utilidade do caderno eu uso para contar os meus TPCs ou seja eu na primeira página escrevo o mês e depois escrevo TPCs deixo uma página e escrevo testes e deixo outra página e escrevo por exemplo páginas para estudar ou dicas de estudo e deixo lá as páginas que os professores dizem onde tem mais matéria que é para depois eu saber o que é que eu tenho de estudar e para não estar a perder tempo com outras páginas desnecessárias então eu acho super útil ter assim um caderno mais pequeno para apontar os TPCs e as vossas coisas da escola e aconselho-vos a comprar este que é da Tiger o segundo caderno que eu comprei também foi na Tiger e foi este que foi o meu preferido eu adorei ele é super giro as cores são mesmo super giras tem este azul o azul da bocado que é este e depois tem este mais clarinho o tal rosa escuro e um roxo onde eu acho super giro e este caderno eu vou usá-lo para o canal quando eu acabar eu vou usar este para o canal vou escrever aqui o nome do canal e acho que vai ficar super giro ele é assim amarelo por dentro nem estava à espera que fosse amarelo e achei muito giro ele também é da Tiger como vocês podem perceber pelas cores que eles são parecidos e são os dois da Tiger e depois para a minha amazinha ofereci-lhe um presente juntamente com aquela capa que vocês viram que eu comprei duas ofereci-lhe este caderno que vocês também já devem estar fartos de ir por aí pelo Youtube que é este caderno com mármore e depois rose gold de bolos que é super prático e também acho que lhe vai dar muitos eitais para a faculdade então pessoal passando agora para as canetas e outros materiais assim eu comprei estes sublinhadores porque os meus já estão a acabar e eu sei que não vão durar o ano todo eles são da Staples e têm as cores verde, azul, roxo, rosa, laranja e amarelo pronto são as cores assim mais vivas e que eu uso mais por isso eles são assim de caneta e pronto são muito gires depois comprei estas canetas que eu achei super gires elas são um bocadinho mais caras mas quando eu vi que eles traziam 3 cores novas eu tive de as comprar estas canetas são de muito boa qualidade e eu tinha mesmo de as comprar porque eu adoro são de bico fino eu gosto de bico mais grosso no entanto valeu muito a pena também são da Staples depois estes sublinhadores ou marcadores são para a minha irmã também têm muitas cores compensa são um bocadinho mais caros também mas compensa e esta cor é linda e pronto eles têm 15 cores ou seja valem muito muito a pena voltando à Tiger eu comprei estas duas canetas que eu para ser sincera não gostei muito da cor lá dizia que elas escrevem azul mas vocês sabem tem aquele azul clarinho muitos dias vocês vêem no caderno e depois tem aquele azul muito escuro que parece preto e elas escrevem assim de qualquer das formas eu vou tentar mudar esta coisa esta cara obrigada eu vou tentar mudar a carga quando elas acabarem não vou estar a desperdiçar no entanto se vocês comprarem e quiserem mesmo para ser aquele azul clarinho não vos aconselho estas no entanto elas são muito giras e uma é para mim outra é para a minha irmã nós temos esta ela fica sempre com os rosinhas eu fico sempre com as azuis depois também na Tiger comprei estas três lapiseiras que no início eu já estava a ficar aflita porque elas não estavam a funcionar direito a mina queria sempre e não se segurava para escrever mas depois eu nem meia teve-me a ajudar e elas já funcionam direitinho se não tinha ido a trocar e elas são muito giras novamente o padrão black and white ficou super girita esta com uns olhinhos e esta com os triângulos igual àquela capa na Tiger eles estavam a combinar tudo mesmo quer cadernos quer capas quer cadentas eles estavam a combinar tudo e eu vou dar muito uso estes lapiseiras aliás porque eu gosto muito mais de lapiseiras por fim as coisas mais amorrecidas são os post-its pronto isto na verdade é para a minha irmã este é que se calhar eu também vou roubar-lhe porque eu preciso disto para a minha capa de testes onde eu guardo os meus testes que é para depois fazer os separadores mas pronto dá sempre jeito de ter os post-its eles são de Staples e pronto são um bocadinho mais caros mas também vale a pena e depois tenho estes que são aqueles de plástico que são os que não estragam também são mais carinhos mas vale a pena e tem entre os cores rosa, verde e lera mas é que eu achei que a Tiger estava a ter mesmo muito giras eram estas afias que parecem uma lâmpada e são muito fofas tinha lá em várias cores e eu adorei-as achei muito giras pronto está aqui o bocadinho da afia elas são assim e elas são mesmo fofinhas vocês vão ter inveja às inimigas então pessoal vamos agora passar um bocadinho aos acessórios para a escola eu comprei também estas duas garrafas e aposto que vocês já sabem para quem é uma delas é para mim e eu tenho a sensação que falo muito sobre ti nos vídeos então comprei esta para ela e esta para mim e elas são super giras dá mesmo vontade de começar a beber água e outras coisas nelas porque elas são mesmo giras e além disso a Tiger tem coisas muito giras e a preços muito acessíveis e eu acredito em que vocês devem mesmo ir lá se vos vai aconselhar de coração depois comprei este cestinho que eu vou ter um quadro magnético para pôr no meu quarto e então colar este cestinho lá era uma predição ele ia ficar super giro e eu vou meter lá as minhas canetas e essas coisas e até mesmo recados que eu tenho de colocar aqui com uma molinha acho que vai ficar super giro e eu digo onde é que ela é? é da TIE pois comprei esta capa de telefone esta tem aqui o preço custou 1,5€ e é da Primark e diz Today I Choose Happy é muito difícil encontrar capas bonitas para iPhones 4 agora é só iPhone 5 iPhone 6 então eu aproveitei comprar esta na Primark porque ela é super giro então pessoal passando agora a porta lápis eu tenho este já é do ano passado e eu comprei na Staples ainda está lá porque eu fui lá e vi o preço se quiserem um igual é só correr para a Staples e eu ainda não senti necessidade de comprar um novo já estou um bocadinho cansada deste mas é normal mas como ainda não vi um que tenho adorado decidi economizar para um que depois venha a gostar e agora passando uma carteira um porta-moleiras pronto eu comprei este foi o que minha mãe comprou eu não sei a onde não sei a loja mas eu gostei muito dele tem assim um estilo muito eu não sei explicar abstrato porque tem estes estes padrões assim que não se consegue distinguir bem o que é com muitas cores e eu sem dúvida que a adorei então pessoal outra coisa que eu também comprei na tag e é a última destes acessórios foi esta tipo folha de linhas super giro só que ela na verdade é magnética e nós comprei uma para colar no frigorífico da nossa cozinha e vamos colá-la lá e escrever nos listas de compras e tarefas pronto e ela é super gira além disso pronto já devem ter percebido que ela dá para escrever com o marcador e depois dá para apagar com esta esponjinha que foi o marcador que eu usei no vídeo dos DIYs e também acabei por tirar um bocadinho daqui a ideia e ela é muito muito gira pronto super então pessoal passando agora ao último produto eu tenho duas mexidas para vos mostrar tenho esta que é da East Pack e é um estilo que eu uso desde o meu quinto ano e ela tem assim um estilo meio de Maria Rapaz não sei se vocês conseguem entender porquê mas tem este chazeriste que é o estilo mais rapaz e depois tem estas florezinhas assim que são um lugar mais feminino ou seja pronto eu gosto muito dela e ela é muito fofinha já tenho desde o quinto ano e ela nunca se estragou ainda não se estragou completamente já está assim um bocadinho mais do que está aqui em baixo no entanto ela dura muito tempo e lá está pagar um bocadinho mais mas depois de ela durar mais tempo é ótimo e pronto esta é a East Pack e é a mochila que eu uso e eu estou muito em dúvida entre esta e esta que é a minha mochila de introdução do meu Back to School que vocês veem no início dos vídeos Back to School e muita gente me perguntou não sei se diram as minhas respostas nos comentários mas ela é da Três Jodi e ela tem estes bolsinhos aqui à frente que são de levantar que dão muito jeito para guardar carteira porta-chave e isso depois tem este aqui que pronto tem um forro impremiável que é super bom caso vocês tenham alguma coisa importante aqui dentro e depois para além dela ter este estilo meio de holograma e este estilo meio impremiável ela é forrada com este tecido grosso por dentro o que vai proteger muito bem nos vossos livros e é neste top amarelo torrado muito giro e a vantagem é que ela também tem um bolsinho aqui atrás caso vocês tenham algo muito importante que vocês queiram guardar e que não queiram que ninguém vos roule se vocês estiverem com elas às costas e o que vocês estiverem neste bolsinho ninguém vos vai roubar garanto-vos só se vos tirarem a mochila então pessoal são estas as duas mochilas que eu tenho e gostavam muito que vocês me ajudassem a escolher porque estou muito intensiva elas são as duas muito giras e tem um estilo completamente diferente e eu não sei qual é que é de levar se é de aguentar mais ou menos com esta e depois mudo no décimo ou se é já de mudar e levo esta por isso deixem nos comentários qual foi a vossa mochila preferida e qual é que vocês gostavam que eu passe então pessoal chegamos agora ao fim do vídeo espero muito que vocês tenham gostado e também espero vos ter ajudado para vocês terem alguns materiais de regresso às aulas muito giros e para vocês regressarem às aulas a fazer inveja logo desde o início se vocês gostaram deste vídeo não se esqueçam de deixar um like e subscrever o canal se ainda não subscreveram o que é que vocês estão à espera é só clicar lá em baixo no botãozinho vermelho e não se esqueçam também de comentar qual foi a vossa mochila preferida que é para me ajudarem a superar este dilema vemos então na próxima quarta-feira que é o último vídeo bónus espero muito para vocês tenham gostado tchau eu vou gostar da mais nova prova no recado voltem já para o programa e não se arrependam voltem voltem e não se arrependam